Durante muito tempo, me consultei e fiz exames no Instituto da Mulher. Me lembro como se fosse hoje o dia que descobri que estava grávida, faltando poucos dias para um novo retorno. Foi muito especial. Logo vieram as consultas, o pré-natal e eu conheci o programa Mãe Santista. Me senti tão acolhida. Quando chegou a hora da Maria nascer, não pensei duas vezes, fui direto para os estivadores. Fiquei encantada com o atendimento e tantos equipamentos modernos. E sabe o que mais? Além de todos esses cuidados com a saúde, não faltam oportunidades para quem quer começar ou recomeçar. As Vilas Criativas, a Vila da Beleza, oferecem cursos de graça em várias áreas. Na segurança, tem o Guardia Maria da Penha, que acompanha e protege mulheres vítimas de violência. E nós também podemos descer fora do ponto de ônibus a partir das 10 da noite, podendo desembarcar mais perto de casa ou outro local. Que bom saber que a mulher é valorizada como a essência de tudo.